Hoje é dia 17 de outubro de 2024, eu publiquei um vídeo sobre a gasolina, né, porque deu uma aumentada esses dias E aqui no Pará, ela tá esse valor aqui, ó, R$ 7,25 Aí veio meio mundo petista aqui no meu TikTok Ah, porque isso daí é fake news, isso aí é vídeo antigo Irmão, se fosse vídeo antigo Na época do Bolsonaro, a gasolina era R$ 4,50 Quando o Bolsonaro saiu em 2022, eu gravei vídeo pra vocês mostrando o preço da gasolina Então não é vídeo antigo, é vídeo novo Do Bolsonaro pra cá, a gasolina deu uma baixada Baixou de R$ 4,50 pra R$ 7,25 É isso que vocês não gostam, quando a gente fala a verdade Aí muitos otários vão chegar aqui no meu TikTok, no meu Instagram e dizer assim Não, mas eu lembro que a gente pagou 10, 12, não sei quanto aí na gasolina Você também tem que lembrar e ser justo que no período da pandemia não foi só a gasolina que aumentou Não, aí foi o reflexo da pandemia Lembra sempre disso de você comentar nos comentários aí, tá? Na época da pandemia a gasolina foi pra R$ 10,00, mas não durou muito tempo R$ 10,00 É gasolina, gás de cozinha, óleo diesel e outras coisas aí Tá bom? Então só lembrando vocês aí como é que funciona Agora o Lula prometeu que ia baixar o preço dos combustíveis, o preço do gás, o preço do não sei de que Mas não é o que a gente tá vendo na ponta, tá bom? O que a gente tá vendo é um presidente que tá viajando, né? Não é verdade, seu Vitor? Viajando muito, gastando nosso dinheiro E a dívida já passa de mais de R$ 1 trilhão Agora eu lembro na época do Bolsonaro, ele deixando os cofres públicos no azul com R$ 54 bilhões nos caixas dos cofres públicos Tá bom? Porque quando o presidente ele é de vergonha, macho, o presidente de verdade é assim, entendeu? Mas comenta aí qual que tá o preço da gasolina no seu estado que eu quero saber Aqui no Pará, meu amigo, tá de cair o cu da bunda Erro!